Salve rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo que rapaziada, hoje o vídeo que vocês estavam aguardando pra caramba mano Um vídeo mostrando como ficou o resultado da motorizada Tá geral aqui mano, tá todo mundo aqui, o vira tá ali no cantinho Não vou mostrar o vira certinho rapaziada, porque vai estar mostrando a motorizada aqui Eu já vou virar aqui pra vocês pra ver Mas mano, primeiro eu quero saber da rapaziada, o que vocês acharam mano? Ficou da hora hein mano, ficou da hora com esse quadro? Da hora, da cor Olha a cor aí ó, aquela cor ali ó É aquela cor ali atrás né? Agora é filmar e já viu hein? Já matou essa área hein? Se o pessoal olhou É, olha o tanto de cor que tem ali ó Tem cor pra caramba lá, é o céu Amarelo, verde Mas rapaziada, sem muita enrolação, eu já vou mostrar aqui pra vocês agora, se liga To win against your windowpane Feel the bass, baby, soak it in and let it marinate It's time to hustle, gotta muscle up and run through barricades É, olha lá, é o céu E, olha lá, é o céu E, olha lá, é o céu Um que ficou... Mano, o quadro... Hã? É, fi, a nova cor. Mano, o quadro é praticamente igual. O quadro é Kaiçara, praticamente igual. E não foi em outro vídeo. Ele muda os detalhezinhos nas curvas. Mas é praticamente igual, né, mano? Ele é... Ele que era o dono desse quadro aqui antes. Agora ele trocou pra aquele quadro ali. É, ele é que era o gumbi. Se quebrar, é culpa dele. Se quebrar, é culpa dele. É, não, sem garantia. Não, se quebrar, vou pegar o novo dele ali, ó. Esse aqui é bom, hein? Esse aqui é bom, né, não? Quadro reto assim? Quadro que eu já amassei dele já também. Aqui eu coloquei no motor. Ah, sei o que? Naquele quadro ali é melhor que ele é mais alto, né, mano? É. Mano, esse aqui, ele é mais alto do que a minha motorizada azul era, mano. Minha motorizada azul era baixa. Até o pessoal andava, mano, falava que ela era mais baixa que o normal até, né, mano? Não sei se é alguma adaptação que os caras fizeram... É o quadro, eu acho. É, então, se esse cara fez alguma adaptação no quadro, que nem... Ali a parte de trás já era alguma coisa, alguma mexida, né? Esse quadro aqui é mais alto. Esse quadro aqui andando é mais alto. E, mano, a cor eu curti pra caramba. E aí, quem... O pessoal que acompanha o Instagram viu, eu fiz a enquete até pra trás desses adesivos. Aí eu fiz o quê? Aproveitei que passei ela pra vermelho, coloquei esses adesivos. Ficou da hora com esses adesivos, mano? Combinou, né? Combinou agora, né, mano? No vermelho fica da hora esses adesivos, mano. Curti pra caramba, mano. Antes eu não gostava tanto desses adesivos. Mas agora vendo nela assim, mano, ficou da hora pra caramba, mano. Ficou bonito. A roda é preta, né? É, a roda é preta. É, tipo, a bike com os detalhes todos. Ou é prata, ou é preto. E a cor dela é vermelha? Os detalhes tudo. É, o original, né? O original é igual a minha, lá. É, não. Aquele original ali, rapaziada, era daquele jeito ali. Eu não curto não, mano. O traseiro tava daquele jeito. E a da frente tava outro. Tava o do modelo... Antigo. É, antigo, mas mais recente que esse. Antigo, mas mais novo que esse. Só que aí tava uma diferente da outra. Eu até curto pra caramba o modelo... O modelo... O modelo... O penúltimo, vai. Era assim, ó. Desde que... É, que nem a do Natan. Era desse jeito aí. Eu até curto assim, mano. Eu achei ele um dos mais bonitos. Só que aí tinha um de cada cor, mano. Aí não tem o que fazer, né, rapaziada. Aí eu já... O adesivinho aqui, ó, do Natan. Tem pouco adesivo, mano. Coloquei o adesivinho aqui do Natan. E coloquei um curinguinho aqui na mesinha. Pra dar aquela diferenciada, né. Ah, ficou daorinha. Eu achei esse adesivo na mesa, mano. Ficou diferenciado. Nunca tinha... Nunca tinha visto, não, com adesivo assim na mesa. Porque eu não sou muito de colocar adesivo, né, mano. Mas eu curto pra caramba assim, mano. É, então. Aqui o cubo que... Rapaziada, no outro quadro tinha uma chapinha aqui, ó. Que entrava isso daqui. Pra travar o espelho. E nesse... Como não tem, mas tipo assim, na hora que a gente prender a roda, o espelho não tá se mexendo, não. E tipo assim, como eu não vou usar o freio, não tem problema se ele se mexesse. Porque ele não podia se mexer porque o freio ficava ali dentro. Ficava preso naquilo o freio. Como tá sem o freio, ali é só pra... Enfeite. É, enfeite. É porque sem ele, ele não... A roda não chega, tá vendo? Ele que dá esse espaço entre o cubo e a roda. Então, sem ele não ia ter esse espaço. Ele tá ali só pra cobrir esse espaço. É, praticamente, como se fosse uma porca que coloca ali num quadro normal. Tá só pra cobrir esse espaço. Porque assim ele já ficou da hora, rapaziada. Mano, se liga. Eu curti demais. Eu vou falar pro Vieira, pro Natan, pra vir gravar aqui. Vou dar uma volta com ela. Pra vocês verem ela andando. Aí, ó. Fazer o teste aí, ó. Tá na hora? Ah, no sol fica top, né? Aqui, ó. Vermelhão, ó. Tá aparecendo aquele vermelho ali, ó. Do ideia. Caramba, essa cor, mano. É top, né? Vermelho, né? Vamos tentar ligar. Tá gelado, gelado, gelado. Eu nem... Eu mandei só a da minha casa até aqui. É perto e ela foi desligada. Vamos salvar ele lá. Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Chamou aí, Lucas. GC do mangue. Carilhão, bora nesse boy só. Tem que fazer de novo. É montagem. É montagem, ó. 3D. Ah, eu ajusto. Ficou bom. Deu o bom de primeira. Deu o bom de primeira. Não, fica da hora ela olhando andando, mano. Fica, pô. Fica top. Eu tava voltando ela lá. Ô, Lucas, anda ali, mano. Tô pedindo a marmita aqui, ó. Marmita? Aham. Vai pegar a marmita pra mim, ó? Ó, tá pago. Tá pago. Perdei de você e o cara passa fora. Pra pegar, nós pegamos. O botão já tá ali. Bora ver, mano. Eu ainda não vi ela, mano. Ela andando assim de fora, eu nunca vi, mano. Eu já vi ela quando era dele, né? Mas eu nunca tinha visto, não. Depois que eu peguei o morcedor, o caramba papo. Ah, o poeta tá falando da rua e vai ficar pra lá agora. É. Ele só não pode se matar, porque ele não usa o freio no pé. A minha tá com o freio no pé, ele vai... Ah, pra gente, cara, é muito fácil, mano. Pra andar, mano. É. Só fica de boa. É, então. Se atrapalha aqui, mano. É. 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 É uma parte de manete, né? Só que, mano, cadê? Ele tá vindo ali. Ah, tá rápido. Ah, gostou dele não? Quero meu quadro de volta. Não ajusta. Ficou mais confortável, cara. Ficou da hora, não ficou, mano? Antes era muito... Eu ia ficar mais alto que o banco. Quando era... Ah, tá vendo, Raul? É melhor, é melhor. Melhorei ela. De nada. Mas agora é minha. Ficou da hora, né, mano? E, mano, com esse amortecedor, eu achei que ficou muito louco. Aí... Aí, se amortecedorzinho desandar, mano, é outra coisa, né, mano? Dá o detalhe pra caramba, mano. Mas é isso aí, rapaz. Até que você tenha curtido o vídeo aí, mano. O pessoal curtiu a motorizada. Vai estar saindo... Já depois, eu já tenho rolê com ela, rapaziada. Já depois de amanhã, já vai ter vídeo de rolê com ela. Espero que vocês curtem os vídeos, mano. E agora... Quadro novo, não tem pior de quebrar. Esse aí não tá vibrando, não tá acontecendo nada. Esse aí tá zero. Agora, mano, é marcha e couro em todo mundo. Vou dar couro no Nathan... Dá couro no Vito. Já era. Vai todo mundo tomar couro agora, que o quadro não vai quebrar mais. Vou embora. Eu quero que você faça o que eu tô naquilo. Deixa aí, ó. Qual que é a cola, tá bom. Já saiu o dia. Já saiu. Ah, eu não acho isso. Calor desse. 1.300 inscritos. Ah, vai. Tá tudo pra morar, mano. Vai sair a volta. Vamos ver, vamos ver. Devou na coberta. Devou na conversa. Agatado. Mas é isso aí, rapaz. Espero que você tenha curtido. Caramba, Rússia. Mas é isso aí, rapaz. Espero que você tenha curtido o vídeo. Já deixa um like, comentário, mano. Compartilha. Já dá uma olhada lá no Instagram. Aqui, junto desse vídeo, eu vou estar soltando alguns conteúdos dela no Instagram. Umas fotos, algumas coisas dela no Instagram. Já dá uma passada lá também pra conferir. E é isso aí, rapaziada. Fui. E é isso aí, rapaziada.